Fala pessoal, para todos os fãs de futebol, quero lembrar que hoje já haverá a grande partida entre Nacional e River Plate pela Libertadores. Faça suas apostas no seu time favorito com o parceria e apoiador do canal, a 1xBet. A 1xBet é a maior casa de apostas do mundo, que trabalha com o Barcelona, com a Navy, a La Liga e outras equipes de futebol. E apenas para os inscritos aqui do canal, a 1xBet oferece um ótimo bônus de até 100 dólares com o meu código promocional Infobol30. Não perca a chance, cadastre-se e faça sua aposta vencedora. Link e código promocional na descrição e no comentário fixado. Comece a ganhar agora mesmo! A FIFA divulgou recentemente o mais novo vencedor do Prêmio Puskas de 2020, e pensando nisso decidimos relembrar todos os ganhadores que já receberam este prêmio. Então antes de continuarmos, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Sem mais delongas, vamos ao vídeo! O Prêmio Puskas foi criado em 2009, levando o nome do jogador húngaro Fening Puskas, considerado por muitos um dos maiores futebolistas de todos os tempos. E o primeiro vencedor então daquele ano foi Cristiano Ronaldo, jogando ainda pelo Manchester United, contra o Porto onde ele de fora da área acertou um belo chute e marcou um golaço. Em 2010, quem ganhou o prêmio foi o turco Hamid, jogando contra o Cazaquistão. Ele recebeu a bola de um escanteio e a pegou de primeira, e acabou marcando uma pintura. Já em 2011, foi a vez do menino Ney ganhar o prêmio. Jogando contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, ele pegou a bola perto do meio de campo e só foi parar dentro do gol. E em 2012, o ganhador foi Miroslav Stolsch, que marcou um gol parecido com o de Hamid, onde ele pegou a bola de primeira e marcou um belo gol. Em 2013, foi a vez de Zlatan Bramovic. Contra a Inglaterra, ele acertou uma bicicleta a mais de 30 metros de distância e marcou um dos gols mais marcantes da história do futebol. O Puskas de 2014 foi entregue a Rames Rodrigues, que na Copa do Mundo realizada no Brasil, ele contra o Uruguai dominou. O Puskas de 2015 foi entregue a outro brasileiro, Wendel Lira, que contra o Atlético Goianiense, acertou uma linda bicicleta. A Mata insistiu, deu certo, vem ali o Goianiense, a bola pra ele, a tabelinha na entrada da Mata, olha ali, lindo lance, golaço! Em 2016, tivemos o primeiro ganhador do Puskas em uma cobrança de falta, e na ocasião, o chute do Maluco fez uma curva lá Roberto Carlos. Em 2017, foi a vez do francês Giroud, que contra o Crystal Palace acertou um chute de calcanhar. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Em 2018, tivemos algumas controvérsias, pois naquele ano tivemos grandes golaços. Entre eles, a pintura de Garrett Bale na final da Champions League e a bicicleta de Cristiano Ronaldo contra Buffon. Mas quem acabou levando o prêmio foi Mohamed Salah, onde ele se livrou de dois jogadores e acertou um belo chute para o gol. Agora, em 2019, Daniel Sazori levou o prêmio após ter feito um gol de bicicleta em um cruzamento de longa distância. E para completar, temos em 2020 o mais novo vencedor do prêmio Puskas, Song, que contra o Burnley em uma arrancada fez um dos gols mais bonitos da última década. Galera, qual dos vencedores do prêmio Puskas marcou o gol mais bonito de todos? Quais foram injustiçados e quais mereciam ter ganho? Deixe nos comentários, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais! Tchau, tchau!